Ricardo Max, o amor do Brasil Eu já não sei o que faço Sem os abraços do meu grande amor Ela foi embora, de mim tá tão distante E eu aqui aos prantos com muita saudade Peço pro meu coração, você tem que suportar Não mandei você amar Uma mulher que te engana Ela não sabe quem ama Em cada lugar que passa Todos sabem da sua fama Ela não sabe quem ama Em cada lugar que passa Todos sabem da sua fama É a rainha do cabaré Dá amor pra quem quiser Mas quando sai na rua Finge ser muito séria É mais pura das mulheres Mas isso não me importa Pode dar uma de atriz Eu só sei que em teus braços Coladinho em teu corpo Eu sou o homem mais feliz Pode me encher de galho Mas meu amor Eu só quero é você É nos teus braços Que eu me encho de prazer É nos teus braços E me sinto feliz Não dá trabalho De carregar Esse peso na cabeça Mas meu amor Eu te peço nunca esqueça Que nesse mundo Quem manda é o amor Minha rainha Minha eterna mulher Minha rainha Rainha do cabaré Minha rainha Minha eterna mulher Minha rainha Rainha do cabaré DJ Reinaldo Remixes Produções e eventos Pode me encher de galho Pode me encher de galho Mas meu amor Eu só quero é você É nos teus braços Que eu me encho de prazer É nos teus braços E me sinto feliz Não dá trabalho Não dá trabalho De carregar Esse peso na cabeça Mas meu amor Eu te peço nunca esqueça E nesse mundo Quem manda é o amor Minha rainha Minha eterna mulher Minha rainha Rainha do cabaré Minha rainha Minha eterna mulher Minha rainha Rainha do cabaré Pirateiros e vira Pirateiros e vira Ricardo Max O amor do Brasil Eu nunca pensei Que um dia você fosse me deixar Mas agora eu sei Tô sofrendo Sem você Pra me amar Meu amor Mas eu te perdi Será meu Deus que ela Nunca gostou de mim Será meu Deus se ela Não vai voltar pra mim Estou sofrendo amor Sem você aqui Não demora Não demora amor Se não vou chorar Essa distância só me faz sofrer Eu não consigo mais viver assim Estou sofrendo amor Estou sofrendo amor Sem você aqui Não demora amor Se não vou chorar Oh yes Sintem reinal Por revistas Produções E elementos Eu quero chamar pra cantar comigo O meu irmão Adeus José Deixa comigo Ricardo Max Eu nunca pensei Que um dia você fosse me deixar Mas agora eu sei Tô sofrendo Sem você Pra me amar Meu amor Mas eu te perdi Será meu Deus que ela Nunca gostou de mim Será meu Deus se ela Não vai voltar pra mim Estou sofrendo amor Sem você aqui Não demora amor Se não vou chorar Essa distância só me faz sofrer Eu não consigo mais viver assim Estou sofrendo amor Sem você aqui Não demora amor Se não vou chorar Se não vou chorar Oh yes Se não for chorar Se não for chorar Pirateiros e Pirateiros.com Veja só o que você fez comigo Eu te pedi tanto pra com você Nunca me abandonasse Mas você foi embora Olha como eu estou Sofrendo amor Por que que você não liga pra mim E me deixa assim Sofrendo amor Olha como eu estou Sofrendo amor Sofrendo amor Por que que você não liga pra mim E me deixa assim Sofrendo amor O meu coração Não aguenta mais Tanta solidão Olha meu amor Se você não voltar Vou morrer de paixão Tudo que eu quero na vida É o seu amor Eu preciso de você Volta logo meu amor Sofrendo amor Olha como eu estou Sofrendo amor Sofrendo amor Por que que você não liga pra mim E me deixa assim Sofrendo amor Sofrendo amor Sofrendo amor Sofrendo amor Por que que você não liga pra mim E me deixa assim Sofrendo amor Sofrendo amor Sofrendo amor Sofrendo amor Sofrendo amor Sofrendo amor Por que que você não liga pra mim E me deixa assim Sofrendo amor Sofrendo amor Sofrendo amor Sofrendo amor Sofrendo amor Sofrendo amor Quando bate uma vontade de te ver Quando bate uma saudade seu olhar Quando o coração implora pra te ver Corre, pega e liga o meu celular Eu ouço uma música nossa Que a gente gostar pra te ouvir Sentados na praça sozinho Em frente àquele jardim A música era tão linda Falava de um amor sem fim Era bem assim Amor, eu nunca vou te abandonar Pra sempre eu quero amar você Meu mundo de amor é só te amar Meu mundo é só eu e você Oh mozão, vamos fazer assim Oh mozão, viver essa paixão Oh mozão, você cuida de mim Oh mozão, eu no seu coração Oh mozão, vamos fazer assim Oh mozão, viver essa paixão Oh mozão, você cuida de mim Oh mozão, eu no seu coração Quando bate uma vontade de te ver Quando bate uma saudade seu olhar Quando o coração implora pra te ver Vou em pé e liga o meu celular Eu ouço uma música nossa E a gente gostava de ouvir Sentados na praça sozinho Em frente àquele jardim Em frente àquele jardim A música era tão linda Falava de um amor sem fim Era bem assim Amor, eu nunca vou te abandonar Pra sempre eu quero amar você Meu mundo de amor é só te amar Meu mundo é só eu e você Amor, eu nunca vou te abandonar Pra sempre eu quero amar você Meu mundo de amor é só te amar Meu mundo é só eu e você Oh mozão, vamos fazer assim Oh mozão, viver essa paixão Oh mozão, você cuida de mim Oh mozão, eu no seu coração Oh mozão, vamos fazer assim Oh mozão, viver essa paixão Oh mozão, você cuida de mim Oh mozão, eu no seu coração Oh mozão, você cuida de mim Oh mozão, você cuida de mim Oh mozão, você cuida de mim Ricardo Max, o amor do Brasil Amigo, sente aqui nesta mesa Vamos tomar uma cerveja Que eu preciso te falar Sobre o meu amor, oh yes Amigo, meu coração está aos pedaços Totalmente aos cacos Depois do que eu descobri Meu amigo Hoje acabei descobrindo Que ela está me traindo Me falaram que o cara eu conheço É um alguém que eu nem imagino Me diz, por favor, meu amigo Esse cara é você Como você deixou que isso fosse acontecer Se for verdade Me diz que é mentira Confiava em você Se for verdade Me diz que é mentira Confiava em você Amigo, não sei nem o que te falar Eu estava carente E deixei de levar Agora estou apaixonado Pelo seu amor Meu coração só chama por ela Nossa amizade acabou Essa é a última cerveja que eu tomo com você Agora ela vai ter que escolher Entre eu e você Eu choro Mas eu choro mais Eu quero agradecer meu grande amigo Amado Basílio Por estar cantando essa linda canção comigo Obrigado pelo convite Meu parceiro Ricardo Max Sucesso Chora não parceiro Ela volta Ricardo Max O amor do Brasil Toda vez que eu te encontro Você finge não me ver Você sempre desconfiada Só pra ninguém perceber Mas eu sei que o seu coração Nunca vai me esquecer Foi o seu primeiro namorado E nunca esse amor vai morrer Já passaram mais de dez anos Eu também não te esqueci Quanto mais o tempo passa Eu te amo muito mais Eu relembro nossos momentos Era bom demais Mas alguém destruiu nosso amor Você foi embora e me deixou Mas se você algum dia, meu bem Você voltasse pra mim Eu juro eu seria feliz com você Minha flor do meu jardim DJ Reinaldo Já passaram mais de dez anos Eu também não te esqueci Quanto mais o tempo passa Eu te amo muito mais Eu relembro nossos momentos Era bom demais Era bom demais Mas alguém destruiu nosso amor Você foi embora e me deixou Mas se você algum dia, meu bem Você voltasse pra mim Eu juro eu seria feliz com você Minha flor do meu jardim Eu juro eu seria feliz com você Eu vou cantando assim Ricardo Max O amor do Brasil Pare com isso Não brinquei comigo Não vê que eu te amo E pra sempre eu quero Ser o seu marido Não vê que eu te amo E pra sempre eu quero Ser o seu marido Sempre que eu chego em casa Ela já vem com sete pedras na mão Dizem que eu sou vagabundo Só vivo no mundo Pro meu violão Dizem que eu sou vagabundo Só vivo no mundo Pro meu violão Quando chego em casa Já tenho até medo De encontrar você Pare com isso Eu te amo demais Não quero te perder Ela briga, ela grita, ela chora Ela é muito nervosa Mas é ela que eu quero Na cama me provoca É muito dengosa Eu quero um dia Amor poder Amar você Sem briga, sem choro Só nós dois No maior prazer Eu quero um dia Amor ver você Sorrir pra mim Sem briga, sem ódio Só nós dois No amor sem fim DJ Reinaldo Remixes Produções e eventos Pare com isso Não brinhe comigo Não vê que eu te amo E pra sempre eu quero Ser o seu marido Não vê que eu te amo E pra sempre eu quero Ser o seu marido Sempre que eu chego em casa Ela já vem com sete pedras na mão Dizem que eu sou vagabundo Só vivo no mundo No meu violão Dizem que eu sou vagabundo Só vivo no mundo No meu violão Quando chego em casa Já tenho até medo De encontrar você Pare com isso Eu te amo demais Não quero te perder Ela briga, ela grita, ela chora, ela é Muito nervosa Mas é ela que eu quero Na cama me provoca É muito degosa Eu quero um dia Ver você sorrir pra mim Sem briga, sem ódio Só nós dois Um amor sem fim Ei, ei, tá vendo aquela mulher lá? Ela é minha Amigo, fala pra eles Eu não fiz teste Pra ser corno Tem muitos caras de olho nela Mas eles não sabem Eu sou louco por ela O nosso amor é infinito E é por ela que eu vivo Não pode acabar assim Um amor que Deus deu pra mim Não pode acabar assim Um amor que Deus deu pra mim Fala pra ele esquecer A minha paixão Aqui não tem lugar pra furar olho E nem gavião Aqui não tem lugar pra furar olho E nem gavião Ela é minha Ela é minha E de mais ninguém Por ela enfrento Até mais de cem Ela é minha E de mais ninguém Por ela enfrento Até mais de cem Amigo, fala pra eles Eu não fiz teste Pra ser corno Tem muitos caras de olho nela Mas eles não sabem Eu sou louco por ela O nosso amor é infinito E é por ela que eu vivo Não pode acabar assim Um amor que Deus deu pra mim Fala pra ele esquecer A minha paixão Aqui não tem lugar pra furar olho E nem gavião Aqui não tem lugar pra furar olho E nem gavião Ela é minha E de mais ninguém Por ela enfrento Até mais de cem Ela é minha E de mais ninguém Por ela enfrento Até mais de cem Ricardo Max O amor do Brasil E nem gavião Se inscreva no canal. Hoje eu liguei pra ela, mas ela não atendeu. Ela só deixou um recado, falou que está tudo acabado. Entre ela e eu. Amor, parei de brigar comigo, tira meu sorriso, me deixa tão triste. Até o sol escurece, a lua no céu entristece, pois estou sem você, meu amor. Pois você é um sonho pra mim, és minha flor, meu jardim, és o meu paraíso, meu universo é você. Pois você é um sonho pra mim, és minha flor, meu jardim, és o meu paraíso. Meu universo é você, baby. Até as estrelas parou de brilhar. A noite existe, o dia não quer raiar. Nem tem reinaldo, remixes, produções e eventos. O mundo parou, ninguém mais quer amar. E tudo só vai reagir quando você voltar. E tudo só vai reagir quando você voltar. Pois você é um sonho pra mim, és minha flor, meu jardim, és o meu paraíso, meu universo é você. Pois você é um sonho pra mim, és minha flor, meu jardim, és o meu paraíso. Meu universo é você, baby. Até as estrelas parou de brilhar. A noite existe, o dia não quer raiar. O mundo parou, ninguém mais quer amar. E tudo só vai reagir quando você voltar. 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 Ricardo Max, o amor do Brasil Me diz meu bem, o que será de mim? Quando eu olho pra nossa cama, eu fico triste Eu não posso, amor, viver sem você Eu não quero não Eu não vou suportar Só de pensar em ficar sem você me apavora Não esqueço do maldito dia que você foi embora Eu te pedindo não deixe o meu coração Mas nem sequer olhou pra trás, só acenou a mão Mas nem sequer olhou pra trás, só acenou a mão É hoje que eu vou no bar Garçom, quero me briagar Se eu cair, por favor, me deixe no chão Quem sabe ela sente pena e volta pro meu coração Quem sabe ela sente pena e volta pro meu coração Meu bem, o que será de mim? Por favor, não me diz que é o fim Eu sei que eu não vou suportar Qualquer hora posso até morrer Se me vira em um caixão A culpada foi você Se me vira em um caixão A culpada foi você Se me vira em um caixão A culpada foi você Me diz, meu bem O que será de mim? Quando olho pra nossa cama Eu fico testio Eu não posso, amor Viver sem você Eu não quero, não Eu não vou suportar Só de pensar em ficar sem você me apavora Não esqueço do maldito dia que você foi embora Eu te pedindo não deixe o meu coração Mas nem sequer Olho pra trás Só acendo a mão Mas nem sequer Olho pra trás Só acendo a mão É hoje que eu vou no bar Garçom, quero me briagar Se eu cair, por favor Me deixe no chão E sabe, ela sente pena E volta pro meu coração E sabe, ela sente pena E volta pro meu coração Meu bem Meu bem, o que será de mim? Por favor, não me diz que é o fim Eu sei que eu não vou suportar Qualquer hora posso até morrer Se me vira em um caixão A culpada foi você Se me vira em um caixão A culpada foi você Se me vira em um caixão A culpada foi você Se me vira em um caixão